Nathanael Chico infelizmente não conseguia ir mal lá Então o voo de cross é para os urbanos e pequenas viagens Dá bom, pequenas viagens não Nem viagem nem nada Cross é boa na cidade Eu preciso ser muito claro para vocês Aí tem gente Ah, mas teve um cara Tem um cara que é inscrito aqui do canal E ele diz que ele viaja Olha só que você vê como a distorção da realidade De umas pessoas Para poder justificar Que o seu bem é melhor do que o de qualquer outro E que você fez a melhor escolha Isso é bem típico do ser humano As pessoas que tem uma noção distorcida de realidade Ou querem distorcer a realidade para os outros Para dizer que ele fez a boa escolha Ele vai falar o que Ele vai dizer que a moto voa Que ele gasta Ele faz 100 km por litro na moto Então são pessoas que elas Você não pode confiar em nada Esse inscrito ele disse que ele Numa cross é Foi num vídeo que eu falei que eu não indico moto de baixa cilindrada Porque a Himalaya É uma coisa assim Que não dá para chegar em uma velocidade com garupa X, né E esse infeliz Porque é infeliz mesmo Porque ele quer mostrar que ele é melhor do que os outros Ele diz que a cross é dele Com garupa Ele faz a 120 km por hora Ah, na minha cross eu faço 120 km por hora Com garupa Então eu quero saber aí Quem é que faz 120 km por hora na cross é com garupa E se tiver ainda a cross é em pé Em cima E se tiver fazendo um consumo bom Porque deve ser a moto cortando o giro, né Então esse infeliz Ele disse que a cross é dele Com garupa ele faz 120 km por hora Em rodovia Então eu preciso deixar claro para as pessoas Porque eu sei que eu falo A Muitas pessoas entendem Z Então por isso que eu sou muito claro Não indico a cross é para a rodovia É a minha opinião Você quer botar na rodovia? Azar o seu Eu não ligo Quando a carreta passar por cima de você E você virar um pastel de carne E foi entregue numa bandeja para a sua família Problema seu Você vai estar no inferno já Um outro plano sendo chicoteado no lombo pelo demônio Estou dizendo isso aqui Presta atenção amiguinho Ó, chacoalhar aqui você Presta atenção 12 cavalos 12 cavalos Uma cross é E qualquer moto dessas de baixa cilindrada Vai até 14 Dessas que eu estou dizendo Até 160 cilindradas, tá Porque até 450 é baixa cilindrada Essas motos Abaixo de 20 cavalos E com a relação peso-potência boa, tá Porque, por exemplo Meteor, Classic, 350 São motos péssimas para rodovia Por isso que eu tenho que fazer As pontuações Eu acabo me estendendo muito Porque tem gente que distorce Tem gente que diz que eu sou o cara Contra o acesso das pessoas à motocicleta Que eu sou elitista Que eu não quero que as massas tenham motocicleta Porque eu sou o cara que apoia Só quem tem moto de alta potência Alta cilindrada que vai para a rodovia Não, eu estou tentando conscientizar as pessoas A se preservar A se manter vivo Porque o carreteiro lá O caminhoneiro que está trabalhando Ele no seu caminhão Ele bota 120 na pressão Carregado Hoje Os caminhões Eles estão lá na pista da direita Na pressão 120 km por hora Ah, mas a rodovia só permite Até tanto 100 Ou 80 no caminhão Amiguinho Cai para a realidade Quem pega a rodovia Sabe que caminhoneiro Bota 120 mesmo Caminhão carregado E aí fica o Zé Ruela Ou a Maria Ruela Lá Aí o caminhão passa por cima Se o cara não olhar Que tem uma moto ali Passa por cima Irmãozinho O carro que antes Lá nos anos 80 Rodava 80 por hora Que era Os carros nos anos 80 Eram no máximo 100 Se esgoelando Hoje Normal é 120 160 Se não for mais do que isso É normal Por isso que eu digo Que rodovia Num segundo Se você der vacilo Você vai para o inferno Não gosta de ouvir Vai para outro canal Que vai jogar confete Vai dizer que você pode Você pode Tudo você pode Igual aquele Aquele coach de zerda Que disse para o cara Você pode Vai lá amiguinho Você pode Vai correr 42 km Sua desgraça Vai Você pode Você é capaz Se você desistir Você vai ser assim na sua vida Ele é o mesmo que ele desistir De ser alguém na vida Então eu não posso Eu vou rodar Eu vou correr a maratona Lá de 42 km Até eu me cagar nas calças E morrer É a mesma coisa Que eu estou dizendo aqui Não pega uma moto De 12 cavalos E bota na rodovia Porque você vai morrer A carreta passa por cima de você Aí vai ter um idiota Falar Não Mas aí a gente tem que realizar os sonhos Porque fulaninho de tal Foi palasca na moto Na moto 110 Arrasado fulaninho de tal Problema dele Se a realidade dele Permite que ele não Que ele vá lá Zuta que lariu Eu Qual a responsabilidade que eu tenho E não trabalhando Por mochila Eu vou dizer aqui para vocês Desgraça Não vá Não vá Não vá Não vá cara Não tem condição Pega um ônibus Sei lá Vai de carro Mas não vá Motos dessas De 12 cavalos 14 cavalos É para rodar na cidade Não é para viajar Caminhão está na pressão 120 O caminhoneiro vai passar por cima Se ele não te enxergar E é isso Ah, mas eu não tenho dinheiro Tá bom Você quer ir? Vá Mas a minha opinião é a seguinte Crosser Todas essas motos De 160 Cilindradas Abaixo de 20 cavalos É para a cidade Ponto final Se eu sou elitista Continuo achando Que eu sou elitista Pelo menos Eu tenho aqui a coragem De mandar todo mundo Para o inferno Dizendo o que você quer fazer Vai lá e vai para o inferno Você sozinho Mas não porque eu indiquei Eu prefiro dizer Não é moto para viajar Ah, mas fulano Vai para o canal do fulaninho Vai lá Se inspirar Vai lá Encher de emoção No dia que você Quer dizer, você não No dia que alguém que você conhece Que se inspirou For para o inferno E a família receber uma bandeja Com prato de carne Aí sabe o que que Essa galera do bem Galerinha do bem Sabe o que vai dizer Oh, sinto muito É uma pena Deve estar com Deus Eu digo a quem está não Está no inferno Tomando chibatada no lombo É isso, tá Nada contra quem viaja de moto Vai para o Alasca Conheço os caras Gosto dos caras Gosto mesmo Mas cada um sabe Onde o sapato aperta A minha responsabilidade é dizer Não vá que é barril Tá bom Pegue sua motinha de 12 cavalos Rode na cidade Para a rodovia Não serve Tchau 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 Tchau